E aí, vitaminados? Aqui é a Nanã. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Among! Exatamente, galera. E qual é o tema de hoje, Nanã? O tema de hoje é esconde-esconde-hardcore. Exatamente. E como vocês podem ver aqui na minha telite, eu não precisava apertar o motor. Tudo bem, né? O tema é o seguinte. Esconde-esconde-hardcore. O quê? Você espera o tempo de kill carregar e deixa as pessoas se esconderem. Deixa as pessoas se esconderem. Eu vou até só botar a luz aqui já, que eu não posso ver ninguém, ninguém pode me ver. E eu só tenho que procurar as pessoas. Eles não podem fazer task, não podem arrumar a luz, não podem fazer nada. Ou seja, é um sorte ao azar. Quem eu encontrar vai tomar o ufo. Tá vendo só? Então, esse daí é o esconde-esconde-hardcore no novo mapa, que é o Polos, que tem muito lugar para se esconder, galera. Tem muito lugar. Então, assim... E eu esperei mais do que o tempo de kill, mas tudo bem. Olha! Já achei um. Já achou um? Eu vou reportar para as pessoas darem mais chance de procurar lugar. Vamos lá, comentar aquele ufo. Ninguém sabe quem sou eu, eu tô muito feliz, cara. Eu sei que é você, porque você falou que ninguém sabe quem é você, então agora eu sei. É, eu tinha que explicar aqui, mas, né? Não teve jeito. Eu sei que é você, mas de qualquer forma... Você não vai saber onde eu estou, tá? Oi? É, não dá pra ver. Não dá pra ver. Dá pra fazer também esse tema, galera, que é não-hardcore. Onde se o impostor te encontrar, que é aquele que dá pra você ver o impostor, daí você pode sair correndo pra apertar o botão. Se você apertar o botão, você tá vivo. Aí é suplica pra você. Esse daí a gente já fez um mira, esse modo. Sim. É bem legal. Que é bem parecido com o Murder. Sim, bem parecido... Não. Parecido com o Murder? É, porque se eu... Não, não, tá errado. Deixa eu falar. Eu confundi as coisas aqui. O mundo da lua, hein? Deixa eu andar aqui pra eles não suspeitar que sou eu. Beleza. Tudo bem. Tá escuro, não tô vendo nada. Nossa, dá pra ver nada mesmo. Eu não vou fechar as portas. Só vou sabotar a luz e... E é isso. Acabou. Bom, carregou, bora lá. Já tô aqui escondidinho no meu lugar. Eu nem sei os lugares aqui que tem pra se esconder. Talvez eu consiga sobreviver mais uma partida. Olha! Já achou? Não, é muito escuro. Não tô vendo nada. Nossa, é hardcore até pro impostor, porque ele não tá vendo nada. Não. É muito escuro, mano. Será que o impostor vai conseguir? Não pode usar esse negocinho aqui também não, hein? De ver onde tá as pessoas. É, não vale. Eu passei ali do lado e lembrei, mas eu nem tinha... Até porque é hardcore, né? Se você fizer isso, você tá sendo... Você tá zoando o bagulho, meu irmão. Não, você tá zoando, né, mano? Nossa, cadê as pessoas, velho? Eu coloco agora, assim, extremamente... Nossa, você tava muito perto de mim. Nossa, velho. O pior é que eu vi outra pessoa junto. Era eu. Mas aí eu ataquei a primeira que eu vi. Era tu? Era eu. Eu tava... Era um negocinho de luz, assim? Era eu. E eu pensei, pô, ali nunca vai vir, né? E eu tava perto, tipo assim, quando eu cheguei ali, eu fiquei... Aí a Rosa chegou. Aí eu falei, ah, vamos mudar de lugar pra não ficar junto. E ela... E aí a tacada, nossa, deu muita sorte agora. Nossa, deu sorte mesmo. Muita sorte. Mas, Ruf... Então vamos nessa, então. Vamos ver aí quem vai ser o próximo sorteado, que é o azarado do dia. Vamos ver. Do bagulho. Do bagulho. Vamos ver, vamos ver. Vamos andar aqui, só dei a volta pras pessoas não verem que eu tô parado esperando. Nossa, é difícil. O bom que dá pra ver, assim, no escuridão, o mapa. Tá 15 segundos de kill. Mas 15 segundos é pouquíssimo tempo pras pessoas se esconderem nesse mapa. Então vai esperar... Tem que ir conversando. Tem que ser 30 segundos. Enquanto estamos esperando, deixa aquele like. 30 segundos, exatamente. Deixa aquele tema. Mas coloca 30 segundos, porque... Sempre quando eu brincava de Skulls Code, eu contava até 30. Então, 30 segundos é... Não sei como que é a brincadeira de Skulls Code aqui pra vocês. Nossa, mas você tava bem escondida, hein? Parabéns. Você tava muito bem escondido. Não tô sendo... Como fala? Esqueci o nome da palavra. Puxa saco. Isso. Mas você tava realmente muito bem escondido. Muito bem escondido. Esse lugar é muito bom, Arte. Eu vou ter que achar esse lugar aí, então. Tô curioso agora pra saber, hein? Quem será que vai ganhar, hein? Quem será? Quem vocês acham que vai ganhar? Quem será, hein? Que lugar é? Eu vou seguir o Arte porque agora eu tô com essa dúvida. Quero saber onde ele se escondeu agora pra ser bom assim. O cara elogiar ele deve ser um lugar bom, hein? Deve ser um ótimo lugar. Vamos ver aí. Pra começar, quem será o próximo... Eu acho que o Hot Venus é um lugar muito bom. Mas não sei o que eu vou falar. Não dá nem pra ver o de tal Arte. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Eu vi o Arte passando correndo. Não consigo ver. Eu só dei a volta na mesa, assim, pra eles não verem quando eu tô parada. Um lugar muito escondido. Ai, ai. Tá, deixa eu ver... Esperar... Dá aquela esperadinha básica. Pronto, já tô aqui no meu lugar. Um, dois, três, fui. Ah! Ah, meu filho, você nem se escondeu. Vem aqui. Pegou. Pegou na corrida. Peguei na corrida. Tomou uma rasteira. Uf! Tomou-lhe a rasteira. Tomou. Foi fugir. O que que tá acontecendo? O cara foi correr, mano? O cara devia tá parado comendo na cafeteria ali. É, foi fazer um lanchão antes de esconder. Ficou atrasado e tomou, meu irmão. Tomou-lhe o uf. Uma daí tá correndo, entendeu? Tomou a rasteira. Tomou, passou o rodo. Passei, ó. Caiu. Tomou-lhe nas canelas. Não, mas ele caiu no chão. Não, se ele estiver comendo de novo. Era ele que tava comendo no último vídeo? Eu não lembro. Porque eu lembro que teve alguém que falou, Ah, eu tava comendo. Não, não é pra ser. Se for ele de novo, aí tem que tirar o lanche da tarde dele. Tira. Porque ainda mais acho que não deve ser, não. Eu espero. Pronto, daí a volta na mesa. Eu espero que não. Não sei que lugar eu posso me esconder. Tchururum. Dois, um. Cascou de dia aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Espero que dê certo. Sim, tá bom, né? Vinte segundos. Vinte segundinhos. Lá se foi a Nana. Lá fui eu. Peraí, alguém aqui? Ah, não, é a câmera piscando. Câmera piscando? É, eu já sei, né, meu irmão? Eu já sei, meu irmão. Se tá nas câmeras, dá pra ver piscando, né? Culpa minha. O que será, hein? Não, é culpa minha. Nossa, verdade, né? Uf. Uf, nossa. Ele que bobeou. Não, mas eu acho que ele... Eu nem pensaria nisso também. Se as câmeras tá piscando, já vou saber, realmente. Sim. Caramba, velho. Nossa. É muito óbvio. Caramba. As câmeras tá piscando, significa que... Eu não tinha pensado nisso. Tem alguém nas câmeras. Muito boa essa estratégia. Não, muito ruim. Não, é boa pra o impostor, né? Porque daí ele não tem muito o que ficar procurando. Isso é. Nossa, eu tô vendo que eu vou ter um trabalho pra procurar esse arte. Hum. Meu irmão. Se nem eu achei que eu sou inocente porque eu fiquei procurando ele. Imagina o impostor. Não dá pra seguir. O que é muito escuro? O que eu tô lasticado? Muito escuro. Dá a volta na mesa. Padrão. Não dá pra ver ninguém. Sou de relance. Nossa senhora, gente. Muito escondido. Faço contagem. 3, 2, 1. É só contar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Será que eu vou ficar aqui de boas? O que será que vai acontecer agora, hein? Cacer é o azarado escolhido. Eu vou pra um lugar diferente dessa vez. Vamos lá. Aí eu vou e pergunto. Que lugar? Ah, eu vou pra lá. Ah, vou ali, ali no negócio ali. Vou ali no negocinho. Tô aqui. Não, tem ninguém aqui. Eu jurava que ia ter gente aqui. Onde será? Se você achar o arte, você me avisa que eu quero saber onde ele tá escrevendo. Onde será, gente? Não sei, mano. Tô pensando nos lugares que tem no mapa. Olha, não tem nada aqui. Manu! Vocês estão bem escondidos, hein, gente? Tipo, eu não tô achando ninguém, velho. Será que é isso que eu tô pensando? Depois eu vou perguntar pra ela. Mas agora não. Mas eu vou perguntar pra ela depois. Porque se for isso que eu tô pensando, mano... Mano, cadê as pessoas? Vai ser muita trollagem. Se for isso que eu tô pensando, o que é? Eu juro, não tô vendo ninguém. Tô nem zoando, mano. Quem será que vai ser encontrado agora? Achei! Onde que ele tava? Era o arte. Onde que ele tava? No reator. No mesmo lugar que o Hot Vênus. Só que o Hot Vênus tava em um... O arte tava no outro. Ah, ali? Ah, poxa. Eu pensei que era outro lugar, pô. Eu pensei que era outro lugar. É que dá pra se esconder atrás do negócio. Quando você inicia, você dá a volta na mesa? Nem dei. Não? Nem tinha nada. Mas agora ela vai dar a volta. Mas, tipo, se alguém tiver escondido na mesa, você não ia achar nunca. É porque eu começo dando a volta assim, ó. Você vai embora, né? Só pra eles acharem que eu tô andando junto. Ah, entendi. Aí eu dou a volta na mesa. Ah, é. Não, então você deu a volta na mesa. É, mas antes de começar a contagem. Entendeu? Pra você se esconder. Mas se você dá a volta na mesa, eles vão perceber que tem um corpinho, então eles vão se esconder ali. Então, de qualquer forma, você deu a volta na mesa. A minha volta na mesa. Dei, pronto. A minha volta na mesa. Agora é só esperar. Vou carregar meu negocinho de negociar. Vou subir aqui, ficar nesse lugar escondidíssimo. Ai, eu tô nervosa. E olha que eu sou impostora, hein? É super escondido esse lugar. Quatro, cinco. Na próxima vez eu arrumo. Será que vai me achar? Não, acho que não. Vamos ver. Eu tô começando só pra um lado, né? Vamos pro outro aqui. Deixa eu subir ali. Pulsibre. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Será que vai me achar? Será que vai achar? Você tá bem escondido? Nós temos três. Então, uma semifinal agora, tá, galera? Lembrando que tem três sobreviventes contando já comigo. Quem que era? O verde escuro? O vermelho, que sou eu? Se eu falar que eu lembro, eu tô mentindo, viu? Porque eu não lembro, não. E tinha mais alguém. Mas depois a gente vai ter a final. Aí eu vou pedir pra vocês comentarem quem vocês acham que vai ganhar. Até eu vou comentar também. E vamos ver que vai dar sorte e azar aí, galera. Vamos ver, mano. Mas agora... Você acha que o Gudanete vai ser pego agora? Comenta sim ou não aí. Se você acha que o Gudanete vai ser pego. O que é vocês, mano? A gente tá num lugarzinho aí de ficar alugazado. Tá todo mundo junto? Não. Ah, tá. Que eu saiba não. Ah, eu vi uma pessoa aqui. Eu vi por causa do Nominho. O Nominho atravessou a parede. No banheiro. Aham. Eu e o Jota. A grande final. A grande final. Quem será? Boa sorte, Jota. Alan ou Jota. E aí, galera? Verde escuro ou vermelho? Comente aí o que você acha. Quem vocês acham, hein? Hein? Vamos nessa. Vamos nessa. Comentou já? Com sorte. Escreveu aí? Digitou no celularzinho? Vamos ver. Fez aí assim, ó. Esfregou o dedinho? Mas desculpa, eu vou vencer. Olha. Ah, convencido. Convencido. Convencido, hein? Num jogo de sorte e azar. Nunca se sabe aí quem pode vencer. Nunca se sabe. E agora? Quem será o criador, hein? Vou ficar bem escondido. Eu vou até ficar parada aqui. Eu não vou dar volta em mesa nenhuma, não. Já sabe que sou eu. Muito bem escondido. Vamos ver no que vai dar isso daí. Vamos ver. Ah, que legal. Quem será o escolhido? O grande escolhido. Nossa, agora eu vou ter que revisar cubículo por cubículo, mano. Escondidinho. Quem será que vai ser escolhido, galera? Não sei. Não sei se eu já estou escondido é um lugar bom, mas também os outros lugares são lugares que se eu fosse possuído eu passaria, porque são lugares que eu já estou acostumada a passar. Então eu escolhi aqui porque talvez aqui seja o lugar certo. Isso. Ou errado. Eu não sei onde é, mas ok. Não faço ideia. Mas eu escolhi aqui pra ver se talvez... Vamos lá, estou dando umas moeadas aqui, mano. Depois eu explico. Se eu for pego, eu explico porque eu me escondi aqui. Se eu não for pego, eu vou levantar um troféu. Eu explico também. Vamos ver. Porque até eu fiquei curiosa agora. Vamos ver. Que será? Que será? Que será? Quem será? Quem será? Que será? Que será? Cadê vocês, criancinhas? Que será? Pior que eu tinha esquecido essa parte da nave. Qual? Onde a gente inicia. Que dá um bug mental. Tem um lugar que poucos impostores entram. Ai! Achei o Jota! Onde você achou o Jota? Eu achei ele do lado de fora do storage. Escondido no meio das caixas. Olha só. Isso estava escondido na parte de cima da descontaminação. E por que eu fiquei lá? Porque muitas das vezes a pessoa entra lá e ela está de saco cheio. Ela quer passar logo. O pior é que eu fui na descontaminação. Mas não nessa. Na anterior. Imagina se eu tivesse ido de novo. Mas quando você entrou na descontaminação, você deu a volta completa? Sim. Ah, então eu nem ia me lascar. Eu iria. Mas na minha cabeça seria assim. Tipo, a pessoa vai passar a primeira porta e já vai direto. Tipo, no desespero. Ah, quero passar logo. Ah, sim. Não, mas a gente como impostor tem que ir bem na cautela. Porque senão você não acha que tem. Bem na cautela. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o Escudo Escudo de Hardcore. Até o próximo tema. Muito obrigado. Deixa aquele like. E... Parou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.